O Supremo autorizou a investigação de associação criminosa suspeita de desviar cotas parlamentares. O STF determinou o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão, incluindo um contra o deputado federal Gustavo Gayer de Goiás. Repórter Marta Ferreira. A decisão foi tomada após representação apresentada pela Polícia Federal e manifestação favorável do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê. As apurações tiveram origem em outra investigação sobre o financiamento dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A partir da busca e apreensão, quebra de sigilo e prisão preventiva do empresário João Paulo Cavalcante, que participou dos atos, a Polícia Federal, ao analisar os dados do celular dele, descobriu o envolvimento do deputado federal Gustavo Gayer no desvio de recursos públicos para financiar os atos antidemocráticos. Os delitos apurados são a associação criminosa, peculato na modalidade desvio e falsificação de documento particular. O ministro Alexandre de Moraes determinou que fossem feitas buscas pessoais e domiciliares de Gayer e dos assessores dele por armas, munições, computadores, tablets celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos descritos. Atendendo a uma recomendação da PGR, Moraes não autorizou que a Polícia Federal fizesse buscas e apreensões no gabinete de Gustavo Gayer na Câmara dos Deputados. Para a Polícia Federal, Gayer teria tentado contratar João Paulo Cavalcante como secretário, mas foi impedido por ter condenação prévia. Assim, João Paulo teria então constituído a empresa Goiás Online para ser contratada pelo gabinete do deputado. Há indícios de que a fachada de marketing da empresa era usada como assessoria de Gayer. A investigação também identificou que o deputado alugou com verba da cota parlamentar um espaço para abrigar uma escola de inglês que leva o próprio nome dele e uma empresa do filho à loja Desfaz-O-L. Além de Gustavo Gayer, outras 17 pessoas foram alvos de busca, também por determinação de Moraes. Elas estão divididas em dois núcleos liderados por Gustavo Gayer, que teria cometido crimes diferentes.